Agora o bicho pega, com vocês, Davi Marques! Vou parar as numeradas, vou ficar aqui com a cara pra sentir mais emoção, por quê? É a morte, é a morte, é a morte. Tira o pé do chão! Bora, 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 bora! Virou, virou! No pico, no pico, aê! Não, manteiga, bora, 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 bora. Não vai ser de brincadeira. Alô, braço, não vou ocupar as lojadas. Vou ficar aqui com a cara pra a gente mais emoção, por quê? Vamos danvar em uma festa em vocês, caralho. Só no amor, só no amor, só no amor! Tchau, tchau.